Música Se você pensa que pode ter uma, duas, gente fica na moral Me dão, mede, pegue, peixe, faça Machistas não passaram, faça Se não dá vacilação, vou te passar a visão Respeita as minas, se você não sabe viver A gente ensina, vive me pedindo, pra não passar batom Romance abusivo não combina com o meu som Não vou confiar meu prazer, é um boy machista Nunca dependi de você, então não se esca Gosta de mandar, só me faz chorar Se cantar de galo, eu te boto pra ralar Não vou confiar meu prazer, é um boy machista Nunca dependi de você, então não se esca Gosta de mandar, só me faz chorar Se cantar de galo, eu te boto pra ralar Se você pensa que pode ter uma, duas, gente fica na moral Ou então, mete o pé de vez, faça Machistas não passaram, faça De tanta vacilação, vou te passar a visão Respeita as minas, se você não sabe viver A gente ensina, vive me pedindo, pra não passar batom Romance abusivo não combina com o meu som Não vou confiar meu prazer, é um boy machista Nunca dependi de você, nunca dependi de você, então não se esca Gosta de mandar, só me faz chorar Se cantar de galo, eu te boto pra ralar Se briga, parceiro, pra meu voltar Minas da pista, gostar de causar Festa com o próprio dinheiro, curti o tempo inteiro Se vai bolar do seu short, vive pensando o que manda em mim Tudo vai passar mal, e o direito é igual Não vou confiar meu prazer É um boy machista, eu nunca dependi de você, então não se esca Gosta de mandar, só me faz chorar Se cantar de galo, eu te boto pra ralar Não vou confiar meu prazer, é um boy machista Nunca dependi de você, então não se esca Gosta de mandar, só me faz chorar Se cantar de galo, eu te boto pra ralar Se cantar de galo, eu te boto pra ralar Se cantar de galo, eu te boto pra ralar O que é isso?